E aí meu amigo, e aí minha amiga, quem tá falando aqui é a TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E mano, é sério, batalha de rima é uma coisa histórica, velho Eu tenho quase certeza, eu sei que não vai se extinguir um movimento assim tão fácil Mas tem que ter nos livros de história, mano É pro meu neto Existem rimas incríveis, que são aulas em batalhas de rima E a gente separa pra vocês 10 rimas incríveis na história das batalhas de rima Tem tanta história, que tem gente que não conhece as histórias Então a gente tá aqui pra tentar trazer um pouco do conteúdo pra vocês Eu agradeço desde já, se você já desceu aquele like, que você sabe que a gente precisa e agradece Mas se você também quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário Que pode ser que em algum vídeo a gente mande um salve pra você Beleza meu mano, tamo junto, bora de vídeo aí Não é não, isso é palhaçada O Tavinho virou gente grande e não tá rimando nada Cê quer voltar no tempo que cê fez Aí o sonho do Tavinho é ter 17 outra vez É, então entende Porque a batalha é muito mais que o filme do Adam Sandler Sua rima é horrorosa Eu não faço história uma noite no museu Em uma noite dona rosa Uma noite dona rosa E morrendo na maldade Cê não é gente grande Cê tá na puberdade E ainda não tá rimando nada Ou puberdade Seu bigode de Nescau Eu tiro na porrada 17 sem demora 17 eu tenho Por isso tô vivendo O sonho agora É 007 Isso é comum Hoje esses 3-0 A esquerda vai vender para 301 Só que 01 não é 02 Agora eu vou bater E vai ficar pra depois É missão impossível Não vi que tá com água Achei sua derrota No protocolo fantasma Já tudo bem Mas agora tô na trama Meu filme da minha vida não é de drama Comecei em 2017 Isso é 2023 E eu tô rimando como se fosse a primeira vez A primeira vez Você perderam o puta vim Aê 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 É como na primeira vez Ele perderam o puta vim Cadê a post-line? Esqueceram de mim Por isso que esse trio Não alega o público Essa é a diferença Cês é número um Eu número único E esse é o filme Pra casa você vai Eu sou o maior campeão Essa é a creche do papai E papai Que não tem improvisada E que também não tem Uma rima elevada Eu sei o que vocês fizeram Na noite passada Passaram a noite inteira Anotando decorada Anotando decorada Sério isso? Rima clichê Esses caras, eles são uma fraude Bata suave Eles acham que bateram em nós Porque eles ganharam o primeiro round Nós vamos correr atrás do prejuízo Porque a gente é bom e é um fato Cês ganharam o primeiro round E o nome do filme Vingadores do Timato É, eu sou verdadeiro Batalha é o roteiro Perdeu para o James Cameron Brasileiro Eu sou o filme E eu falto minha voz Fique rico Ou morra tentando ganhar de nós O que você falou Guri Barreto Ele acha que ele já ganhou Tudo vai, tudo é fase Já disse Mano Brown Cês ficaram na fase Bras vai chegando a final Oi Tudo vai, tudo é fase Na casa Tudo nessa vida passa Até o Vapassa Mas agora eu resolvo a vida E não depois Só rima é mais chata Que o Vapassa no Arroi O Vapassa no Arroz Sempre tá na ceia Não importa se tem ou não Eu quero ir na mesa cheia O que que pode? Pode até ter a ajuda Pode até ter o Vapassa Só não pode ter o Judas Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia Cristo na sua santa ceia Por isso que eu tenho sagacidade Quero uma mesa vazia Só com pessoas de verdade Com pessoas de verdade Não importa se eles não gritar Minha rima tem mais qualidade É isso mesmo Eu não descobro Cristo foi traído por um beijo E pra você só beijinho no ombro Então beija seu ombro Meu mano Porque agora eu tô olhando pro horizonte A vitória do Vasco Que nessa noite é igual recalque Beijinho no ombro Sua vitória passa longe A vitória passa longe Ela tá perto Mas eu sei que de mim Ela se esconde Porque hoje eu tenho glória Se comparar com Jesus Eu sou Dimas Primeiro vida louca da história Bom, 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 bom Palmas de Valorio Pra seguir do Holder Meu talento na metade Porque mesmo sendo pouco Ainda tem muita verdade Ou seja Eu rimo por amor Não por dinheiro Porque minha metade Compensa o seu inteiro Compensa na metade Mas isso é sobre rima É sobre porcentagem Porque você se perde na localização Triângulo das mergulhas E o triângulo campeão Mas tudo bem E você perde na contradição Porque esse triângulo Não tem a maldição Por isso tá perdido Aqui no coração Você é da maldição Só que eu sou da benção Eu não sou inteiro E você é ruim E eu tô te ganhando Só com metade de mim Ele falou do coro É o inimigo do ritmo Hoje você vai tomar um coro Que é legítimo É legítimo Mas eu não sou pacífico Por isso agora mano Esse é o algoritmo Triângulo da bermuda É esse palco Porque se desaparece Ninguém sabe Explica o motivo Eu não tô desaparecido Contra o trio do aparecido Infelizmente Esses caras não é real Mesmo no triângulo da bermuda Eu nunca perco meu sinal Ele falou que vai me ganhar Só com a metade Olha o que você falou Pra toda essa cidade Eu não te ganho com a metade Porque eu sou verdadeiro Comigo não tem metade Eu deposito por inteiro Se deposito por inteiro O que separa é rima bem E a rima e postura imétrica É uma coisa que você não tem O assunto era rosa Vocês que pediram isso Nós vai pujar e te dar flores Vocês pro balde de lixo Você quer ser a rosa? Você pode até ser a flor Só que aqui no meu trio Tem até um organizador É por isso que eu sou sorteiro Vou ganhar e você é o primeiro Sabe por que você é a rosa? No meu trio tem o jardineiro Tem o jardineiro Só que não tapa a planta na mão Atenção Você falou da coroa Eu vou te passar a visão Usei a coroa de espinho O meu sangue caiu no chão Mas eu já cansei de sofrer Então traga a minha coroa do campeão Não quero coroa de campeão Porque só isso alimenta o ego Juntamente a sua frustração O seu sangue caiu no chão Em meio a faixa de pedestre Pro seu sangue que caiu no chão Eu tava fazendo arte rupestre É arte rupestre Me respeita porque eu sou mestre O colo é de outro planeta Cê tá pensando em onde é um extraterrestre Ele vai pro balde de lixo E vem por vaia E por amores Porque eu mando por Jorge das Flores Prazer Corinthians da Libertadores Corinthians da Libertadores pra mim Mas é que eu falo pra tu Cê tem que tá entendendo as contradições De lugar de versus o Lu Até porque você pode ser o Corinthians Mas o Chelsea que traz deveria É porque se o Lukaku tivesse lá Talvez o título você não teria Mas que comparação engraçada Porque se tu tirou o Copão Esse p*** derruba nada Olha o Copão Ele tá na minha mão Agora me diga Cadê o Tubarão Aí tá vim Você tem que se... Já derruba meu copo Agora é você Já derruba meu copo Agora é você Ai meu parceiro Então vai se... Por isso Eu jogo dose de rima Sabe a diferença que você é inabalável A diferença entre esse lixo É que ele é reciclável Pra você parceiro Essa é hora da revanche Você é fraco parceiro Nisso eu não não trabalho Eu não corro pra criança Porque ele diz que a mulher Tá ligado? Meu parceiro Agora eu já vou matar ela E tá ligado? Eu sou verdadeiro Ragnarok Lembro de God of War Essa é hora da revanche Não, na verdade eu sou Locke Nasci humano Mas me tornei gigante Brrrr 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 Esses caras me atacaram Eu não podia responder Agora eles correram Pois não tenho o que dizer Falou do meu copão Vai os três E me traga outra dose De um uísque É de pum É, nossa Pagode idiota É a dose que serve Consolação pra sua derrota Ele gosta de fumar Ele gosta de beber Até o uísque no seu copo É mais forte que você O uísque no meu porte Não é mais forte que eu Ele tá aqui no meu porte E ele me fortaleceu Ele falou da minha dose Eu joguei ela a CV Agora eu tô sem o copo Não tem nada pra dizer Aê rapaziada Calma, eu tô no palco Tá nervoso Cês viram os efeitos Quando o cara ele fica sem álcool Então ele ficou sem beber Pra isso não dá pedra no rim Se a bebida é uísque Faz 12 anos Que o AJ tá mandando rima ruim É, vocês viram Quando o cara Primeira rima da noite Já vai ficar na história E Nicolás já vai ser lembrado Nessa memória Por isso Que eu vou derrubar tudo O cosplay do Naruto O maconheiro E o cracudo Rio mais em 3 Tá ligado pra dizer que eu faço freestyle Na disciplina Eu não fumo crack Eu sou o crack na rima Aí você tá ligado Eu vou no free Muito barulho Pro Justin Bieber do Morumbi É, mas não deu pra entender Justin Bieber do Morumbi Pegar mais mina que você Mas eu estou aqui Mandando a minha rima O crack aqui em cima Represento a heroína Ele fala lá das mina Só que vai embora Se o assunto é freestyle Hoje você chora Eu tenho mais engraçado Que a gente vem matar O que mamar O preguês do Johnny E o pequeno polega Rimou até de manhã Ele falou do Johnny Acho que ele é nosso fã O bagulho é louco O kit aqui não pode Esse não fuma crack Esse viciou no K9 Eu não sou craqueiro Meu parceiro Eu vou te matando Eu sou maloqueiro Hoje na sua vida Eu causo estrago Tá falando o que? Mini crack do diabo Mini crack do diabo Você não é competente Por isso que eu trago A ideia na mente Pra mim você é só um delinquente Mini crack do diabo Minha rima é um inferno na tua mente Eu era filho do Cunt Quando eu era um mirim O tempo se passou E não é mais assim Eu era filho do Cunt Você é filho do Tavim Você é filho do Blackout Você é filho do Leozinho É filho do Leozinho Essa rima é clichê Por isso que agora eu vou Acabassar você Eu faço minha rima Improvisação Porque eu sou negão demais Eu sou filho do Zulusão É filho do Zulusão Mas você é negrela E ele é negrão Essa rima é clichê A de filho do Cunt Não é não Ladrão que mata ladrão Tem mil anos de perdão Ladrão que mata ladrão Tem mil anos de perdão E ele é me se quitando Um pouco de improvisação Por isso que agora você foi moleque Hoje é o dia que eu quis dar o coro No Greg de Dureg Mano, vou falando Filho do Chamuel Alguém conseguir entender O que esse cara tá falando? Porque eu não entendi Agora eu me instigo É mil anos de perdão E quatro versos de cacipo Nada a ver porque Não é quatro anos de cacipo Porque eu faço rima Eu vou mandar meu improviso Eu não sou Chamuel Você é um moleque Ele usa delineado E eu só uso Minha duregue Você só usa sua duregue Você usa sem sua duregue Já virou o Greg Ah, é parceiro Cuidado com o que fala Avisa Levisky Que foi 3 a 0 Então podem inventar um grilala Rima clichê De novo Eu vou te matando Vem comigo Pumando Que eu faço pistão Mano, esse cara ali Acha que é bom Na verdade A rima não é verdadeira Porque eu tava empinando puro Corte esse bosta só na Impol Ei Impoloteira E agora eu te provo Como eu demonstro Que uma foda eu sou monstro Não perdi a linha Que a minha postura é de monstro Cala sua boca malandro Você é um vacilão Você tá ligado Eu te cortei na mão Pipa Combate É de outro cagão Você tá ligado Se arruma nada É desse jeito É insignificante Olha a cara do menino Que ainda nem sabe Fazer o estirante Olha as ideias Do idiota Mas você sabe Que eu vou explicar Pipa Combate É jogo de celular Só que a gente é da rua É por isso que pede socorro Eu não fico empinando Pipa no celular Paralho Eu fui lá pra cima Eu fui lá de um morro Mas é que aqui o assunto é rima Não entendi o clima Só que é falar de pipa E não eleve eles pra cima Agora eu entendi Você está de marola Pra combinar com pipa Acima é só o pó da rabiola 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 Mas pra mim não tem problema É chapo de colombiano E de corda ali é chilena Entendeu? Que nessa aqui Nós não se ilude Pra fazer o estirante É só massa bolinha de gude Nega te bato no beat Sabe que você não é um cara cruel Já que o assunto é linha Vê se usa minhas linhas Pra você chegar no céu Desse jeito que eu faço Esse cara é vacilão Esse trio eu vou coisa na mão Esse aqui é um ponte do Tigrão Pode mandar suas linhas Esse cara aqui tá chapando A estrela no céu é minha É minha rima que tá brilhando Ele tá achando que é Esse cara só fica na porta Você quer ter uma linha mais Então pega meu bloco de nota Você tá ligado que eu pego E mato aqui na parada Então pega meu boto de noca Batalha de improviso não decorada Você veio falar de estrela Agora eu vou pôr no lugar Porque até eu sou suprem Pra deixá-lo a brilhar Sempre fui o pó da rabiola Mas sou zica O pó da rabiola E a força de quem trafica Só que é informação E eu sou zica Realmente só o pó da rabiola Igual um caminhão pipa Por isso que agora Sua derrota é de bandeja É minha congregação Seja bem-vinda à minha igreja É porque a batalha é igual Jerusalém Pra sua rima ele grita o uou Pra minha rima eles gritam o amém Sabe por que que eu sou o abençoado E na batalha eu tô preparado Se for preciso Rimo até joelhado Porque esse fogo pra mim é sagrado Demorou aí então se ajoelha Acha que agora Nessa batalha tem humildade Só que agora é o Tiago Vem na sua cara Manda na rima de verdade Eles vão falar amém Cê não manda bem É por isso que na treta É tipo tiro de escopeta Você acha que você tá com Jesus Só que hoje Cê vai sentar no colo do capeta Não vai sentar no colo do capeta Pois eu sempre me abençoou E abençoou minha família com essas letras Ele falou que é uma igreja Mas aqui você perdeu a vez Só que Jesus é o pai nosso Mas o Tavinho é o pai de você Só que eu vou mostrando que cê tá com hipopeia E não foi além Por isso mesmo do verso Hoje cê traga É que eu me sinto Jesus Carregando a minha própria coisa Hoje eu ando no verso Igual eu ando nas águas Mas calma Parceiro Que hoje eu faço verso Até porque eu mostro Que o talento é banal Lá na norte Eu me senti noé Eu tava cansado De tanto carrega esse animal Tá na sua boca Sem menção honrosa Mano minha rima é valiosa Mas você tá falando de noite É sem corte Isso aqui é hip hop É a batalha da Ana Rosa Eu quero que se f*** Você que é um falso messias Cê tá ligado Seus versos foi heresias Isso é igreja Sua cabeça de bandeja F*** Suas mentiras Faltas profecias Não é falta a profecia Que eu tô na trincheira Se eu pego o microfone A minha rima é verdadeira Você não é Jesus Isso você não entendeu Por que o Jesus é negra E teu cabelo igual o meu É Que resposta pai Não amigo A gente separou pra vocês Esses momentos históricos aqui Mas agora a gente tem Um momento mais histórico ainda Que é a nossa lista dos salves E nós já vamos acessar Fica tranquilo tá bom Porque é o seguinte Esse momento do salve aqui É da hora Você vê o nosso vídeo E aí no final Você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio E uma colheita Por isso que o primeiro salve Que eu vou mandar aqui direto É pro Eduardo Almeida Satisfação Muito obrigado Essa é a minha vida Eu amo hip hop Eu amo rimar Amo isso que eu faço E eu nunca fico farto Por isso que depois dele O salve vai direto aqui Pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo A gente vai continuar avançando Pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado O último salve Vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima e é nóis